Olá, tudo bem? Eu sou o Assis Péz, esse é o canal Arte e Divulgações, mais que um canal, uma verdadeira nostalgia musical. E você, é claro, muito bem-vindo! Desejo de Menina Arapiraca Desejo De Menina Oi! Era pra você me amar, mas só me fez chorar, eu aprendi a desgostar de ti, sentimento acabou, adeus àquele amor, já superei, não vou mais me iludir. E agora vem dizer Oi! Você me tinha Eu sei E quando eu Você só me usou Era pelo meu coração Oi, Arapiraca Era pra você me amar, mas só me fez chorar, eu aprendi a desgostar de ti, sentimento acabou, adeus àquele amor, já superei, não vou mais me iludir. E agora vem dizer E agora vem dizer Coração Coração E você não cuidou Coração E você não cuidou E quando eu te amei E quando eu te amei Você só me usou Era teu meu coração E não cuidou E quando eu te amei Você só me usou Era teu Era teu meu coração E não cuidou E você não cuidou E você não cuidou E você não cuidou Tá lindo E você não cuidou E quando eu te amei E você não cuidou Era teu o meu coração E não cuidou Sejam bem-vindos ao nosso show! É como o raio de sol Você brilhou pra mim Ou como um dia depois Ou de uma noite sem fim Se fala assim Tem alguém feliz aí? Se fala assim Essa é a mais romântica do Brasil! É como o raio de sol O que reflete em mim É como folha nova O que nasceu no jardim Diz! Ou numa longa estrada Eu te procurei Eu não te deixo nada Quero ouvir! Valeu a pena te esperar E tudo o que eu passei Ou não Eu já não Negão! Joga baixinho! Só quem tá apaixonado O que eu sou da voz? É como o raio de sol Quero ouvir! Estrela C3! O que eu sou da voz? Ou como um dia Ou de uma noite sem fim É como o raio de sol E tudo iluminou E tudo iluminou É como ver a lua E tudo o que eu sou da voz? É como o raio de sol E tudo o que eu sou da voz? É como o raio de sol E tudo o que eu sou da voz? Me ensinou Eu quero tudo com você Ou pra encarar o que é Ou como o raio de sol Você brilhou Ou como o dia depois Ou de uma noite sem fim É como o raio de sol E tudo iluminou Você me deu calor Me ensinou Te amar assim Te amar assim Meu parceiro, extrema certeza Gravando tudo! Prepara o corpo e o coração O que tá só começando Lá vem ela E ela tchê! A mais romântica do Brasil Somos nós Estrela, extrema certeza Estrela, extrema certeza O destino quente O destino quente Com certeza foi E eu já não consigo mais sorrir Só pensei Lá vem ela E eu já não consigo mais sorrir 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 Me perder nos seus encantos Meu amor Eu já não consigo mais sorrir Eu já não consigo mais sorrir Alessandro Costa Dança comigo essa noite É com ele Eu já não consigo mais sorrir Dális Milano, Vitória Era meu coração De louco Aqui E me Me perder Me perder Nos teus Encantos Era meu coração Loco pra te encontrar E me Jogarei Seus braços Me perder Nos teus Encantos Meu amor Minha história de amor Com você Amor de cinema E te ver Paixão Assim ninguém Nunca existiu Uma sintonia Perfeita Sem medo De amar Complicidade No ar E aí Que lindo Como escrever no papel Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Eu só queria dizer que meu amor É muito mais do que a soma das gotas do mar Como escrever no papel Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Não tem explicação É a mais romântica Do Brasil Minha história de amor Com você Amor de cinema E te ver Com ninguém Mas pode acontecer Paixão Assim ninguém Viu Nunca existiu Uma sintonia Perfeita Sem medo De amar É complicidade No ar No chão Eu só queria Eu só queria Eu só queria Eu só queria Estrela Cedês Eu só queria dizer É muito mais do que a soma das gotas do mar Do que a soma das gotas do mar Como escrever no papel Não cabe Não dá Ah, ah, ah Uma história de amor Com vocês Mais uma Coruja até a classe Show Coisas assim Acontecem sim Mas eu nunca imaginei comigo Algo irreal Se tornou fatal Eu era apenas o seu amigo Entro no meu quarto Violão nadado E um papel de bombom do lado Onde escondido Mas não A perceber O que eu gosto muito Eu gosto muito de você De você E eu Mando sinais pra você Então diz E eu Mando sinais pra você Quem sabe Salta mais Coisas assim Acontecem sim Mas eu nunca imaginei comigo Algo irreal Se tornou fatal Eu era apenas o seu amigo Entro no meu quarto Violão largado E um papel de bombom do lado Onde escondido Onde escondido Tem o coração Escriteu E você Quem sabe Pode ser Mas não A perceber O que eu gosto muito De você De você Mando sinais Eu quero ouvir Mando sinais pra você Na minha guitarra Dames Vilano Na minha sanfona Ramião Pernalonga Chão aberto no meu baixo Lendo hábitos na minha batara Não é mesmo o chão DJ Pé de Gogo Viram os meus teclados Moro de teclas Somos nós A mais romântica do Brasil Chão lá Mas não A perceber O que eu gosto muito De você De você Mando sinais Alô Celso Tchau Juntos Celso Mando sinais Pra você E eu mando sinais Pra você Estrela C10 Mando sinais Pra você Talvez Me Tem alguém feliz aqui hoje? O Arraiá dos Pocas Toda a organização Nosso parceiro Sandrinho Alô Wesley Valsande Tônio E Antônio João Obrigado pelo carinho Pela festa Obrigada Parabéns Que lindo gente Arraiá dos Pocas Amei 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 E eu tô sabendo Que daqui um mês Tem desejo de menina Aqui de novo Eu acho que eu vou mandar Cancelar Não dá tempo nem De sentir saudade Gente Esse é o baú Da mais romântica do Brasil Dois 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 Eu não consigo Quando ele diz que quer Estrela C10 Não arrepiou Uma vontade de estar Sempre com você Pra dizer Deixa eu te amar E contigo ficar Já deixei Eu vou te confessar Que por todo esse tempo Eu esperei por você Deixa eu te amar Pra depois Te amar A vida inteira Por mais que eu tente Não te esquecer O seu amor Eu quero pra mim Pois meu amor É sem fim Deixa eu te amar Que contigo fica Já deixei Eu vou te confessar Que por todo esse tempo Eu esperei por você Deixa eu te amar Depois Te amar Escuta assim Mil perdões se eu errei Se eu te feri Se eu te feri Se eu te magoei É que eu me deixei É que eu me deixei É que eu me deixei levar Por ilusões Por sensações O caminho O caminho que eu segui Não tinha emoção Não tinha o seu amor E foi aí que eu me perdi Sem ter a quem amar Sem ter você pra mim Eu juro que não Eu não vou mais errar Me aceite outra vez Eu juro que não Eu não vou mais viver Se não for por você Uma grima caiu No travesseiro E eu senti De repente Vazio Levantei E quando olhei Em frente à porta Era você Quase não acreditei Quem sabe vai dizer assim E eu vou me dar Nem eu Você voltar Eita, São Pedro Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui E eu Só você Entre amor Entre amor Eu comprei Estrelas no céu Foi ver o mar Esperando por você Tudo que eu mais queria Era de volta Era de volta o seu amor O seu amor O seu amor e o que E você E você Voltar Volta amor Eu continuo Eu continuo Eu continuo Aguardo você Só você Entre amor Amando vocês Amando vocês Porque você Eu vou fingir Eu vou fingir Eu vou fingir que tudo não passou de uma Desatenção E que você ainda me ama Como eu te amarei Como eu te amarei Que até o fim de tudo ao teu lado Sempre estarei Estarei E eu quero ver se ela vira aqui Eu quero ver se ela vira aqui Antes Antes Mais uma dor Eu não consigo viver longe de você Um porquê Um porquê Um porquê Eu dependo Eu preciso De você De você Esse é o baú Dois Da mais romântica do Brasil Somos nós Desejo Divina Estrela C3 Conversei Caminhando pelas ruas Pra te ter Fiz um pedido e recei Por onde andei Aprendi Te amar sonhando Dediquei Meu sentimento De coração De corpo e alma Eu te amei Por onde andei O amor Me deixou Meu querido estrela CDs Filho e gravações E aí? Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Porque você Eu te amei Eu te amei Eu te amei Direção, era você na minha vida Contarei os minutos e as horas do dia Para sempre em seus braços, sentir essa magia Meu amor, eu te entrego, vai ser pra toda vida Porque eu te juro pra sempre, viver essa alegria Minha paixão é você, doce prazer Sem você eu não consigo mais ver Não diga que não te amei Não diga que eu não entreguei Com teu amor de corpo e alma Se eu te peguei a minha vida foi Porque acreditei que me amava Tu me aceitaste como eu sou Mas eu notei que você mudou Ficou tão afastada Passado é passado Quero ver assim Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos muitas coisas pra falar Mas deixa Diogo Mas deixa Diogo Vem logo me encontrar Pra gente conversar Mas deixa Diogo Ficando afastado O amor está do nosso lado E o passado é passado Não diga não Não diga não Não diga não Já nem tento mais te encontrar Não diga não Foi que eu te encontrei E cantei Cantei com você É me chamado Para te amar Quem sabe vai dizer assim Eu te amei E agora eu não consigo mais ficar Sem pensar em você O seu amor ficou pra sempre em meu viver E não sai nunca mais Eu não sei viver sem você Eu quero te amar Se amar você É loucura demais Sou assim Louco por seu amor Se amar você É viver e sonhar Sou assim Mais que um sonhador Ando por aí Só pensando em você Pois sei que o nosso amor Vem É maior Que o céu de estrelas É maior Que qualquer infinito Maior Que o mar Pra se navegar Te amar É um sonho pra viver Sem nada pra dizer É só imaginar O amor O amor Que você dá pra mim É um grande amor Sem fim Não dá Pra comparar É mais romântico do Brasil 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 Cara, eu nunca te disse Porque eu me segurei Agora disse Acredite, ainda te quero Depois de tudo que passamos Sinto falta de Você Sinto falta de Você Olha pro céu Pra não ter medo de chorar Viver a vida Sem pensar no que passou Mas por favor Não volte atrás Pra que fingir que a história apenas começou É triste eu sei Mas foi uma vez E nunca mais Um coração Não vai mais bater assim Seria bom Até um toque de ilusão Até um toque de ilusão Uma vez e nunca mais É triste eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Já não Já não Escolarei a sorrida Quando o ouro já acontecer Não estarei Para ouvir Suas histórias loucas Não Pois você tem medo de sentir Mas você é alérgico a chorar Entendemos a cor Mas você é alérgico ao amor Eu tento buscando em alguém Alguma coisa que eu sei Que só existe em você Eu quero a metade de mim Que é você O riso que radia o mundo E que me faz viver Eu não aguento mais Essa saudade E essa solidão Que me invade Me faz viver Tudo que eu quero É você de volta Tô te esperando Vem bater na minha porta Eu só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Tudo que eu quero Tô te esperando Eu amo você Só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Minha vida tem sentido 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 Passando a mão no seu cabelo Esquece que a hora passa em perdo O modo de ficar por muito tempo Seguro em tua mão e me contendo Fazendo isso durar por toda a vida Eu vou, ok? Eu também! Se me disser que amanhã é tarde, Fernando Tio razões que me madem Preciso de você o mundo inteiro E agora que já sabe da onde jeito eu vou Pode ser o tempo que for Eu tenho a eternidade aqui comigo É que eu vou esperar você, amor Pode ser o tempo que for Eu tenho a eternidade aqui comigo Obrigada, Ana Pinocca! Obrigada, Ana Pinocca! Obrigada, Ana Pinocca! Vocês arrasam demais! Tem gente apaixonada aqui hoje? Eu pensei em comprar a... Só pra chamar, faz atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo Solta a voz, quer ouvir! Eu pensei Eu pensei Eu pensei Escrever alguns boemas Só pra tocar Só pra tocar Seu coração Eu sei Uma pitada de romance Seu coração Meu bem Eu tô pedindo Quem sabe solta a voz Quero ouvir assim! Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo À beira-mar Diga-se também Quero ouvir assim! Case-se comigo Na igreja e no papel Vestido bravo como o quê? Diga-se! Diga-se! Show! Estrela cerveja Sim, pra mim Eu prometo sempre ser o seu abrigo Na dor O sofrimento é dividido Eu lhe juro ser fiel ao nosso encontro E na alegria Felicidade Vem em dobro E eu comprei Uma casinha tão odesta E eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda riqueza Toda riqueza de uma vida Que é o quê? Todo o meu amor Todo o meu amor Ou na manhã de um domingo Ou na manhã de um domingo Diga-se! 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 Comigo Comigo Diga-se! 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 Code-se! Diga-se! Diga-se! Hora O meu amor cosecchio Vai querer voltar Diga-se! Se enganou Vai ser tarde demais Porque aqui se paga Tudo o que se faz Quem concorda faz barulho, faz Acabou hoje O amor que eu plantei só colhi ilusão Eu só sinto por você Que vai me perder Acabou Vai me perder Vai me ver passar Com o novo amor Vai querer voltar Dizer que se enganou Vai ser tarde demais Porque aqui se paga Tudo que se faz E a banda linda Desejo de menina Somos nós Daí Que dessa vez eu não vou mais chorar Ai, vai Que dessa vez eu não vou mais sofrer Eu bebei a rasteira Mas sem levantar De tanto apanhar Aprendi a bater Meu Deus Por você Que vai me perder Já perdeu Com o novo amor Vai querer voltar Vai ser tarde demais Porque aqui se paga Tudo que se paga Vai querer voltar Vai querer voltar Dizer que se enganou Vai ser tarde demais Porque aqui se paga Porque aqui se paga Porque aqui se paga Tudo que se faz Mais barulho é na piraca Alagoas linda Rola um flashback aí? Rola Mais uma Alessandro Alô estrela C10 Alô Bini Bini Camações Show Ninguém consegue parar Um pensamento Vem mesmo no vento E sem freio ou freque É por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback É por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback Essa paixão não tem Hora, lugar e vem Brincar de prazer E me traz você E pareço um moleque É por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback Que de vez em quando Rola um flashback Rola um flashback Que de vez em quando Rola um flashback 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 De novo É por isso, amor É por isso, amor Interrogação E como é que se esquece É por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback Rola um flashback Rola um flashback Rola um flashback E como é que se esquece É por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback Rola um flashback Rola um flashback As coisas do passado Parece errado Reviver de novo É como esse amor Interrogação Como é que se esquece É por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback É por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback Que de vez em quando Rola um flashback Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E não me deixa em paz A soma de um amor que já brilhou Demais Diz a seu A rocha Você foi pra mim A coisa mais bonita A coisa mais bonita Que me aconteceu Não posso imaginar E quanta insegurança E quanta insegurança Que deixou No adeus Amém Todo mundo Amém Tô ficando pelado Sinto que sem maldade Eu fiz o meu papel Eu quis oferecer o que ninguém Lhe deu Você não acredita Mas eu fui Não foi a do gênero Amei 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 Você Mas hoje posso ver Que foi Foi melhor assim Eu preciso te esquecer Pra me lembrar De mim Então diz Desejo de mim A vida continua A vida da gente sempre continua Todo mundo Amém E no milho de uma pedra Eu dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Rafael Martins Que era de juteirinha Então diz assim Das mentiras Das palavras Doces Me calou No teu olhar Tão frio Na beleza Do teu ojo Esconde Um coração Vazio Vazio Quem gostou Mãe de pão Obrigado Obrigado Desculpa Obrigado Foi inconveniente De subir aqui Mas porra Sonho é sonho Viu Alessandro Aproveitar esse momento Com essa galera massa E dizer que O Sandrinho Mandou avisar Que o secretário Yarlene Fernandes Já avisou que 27 de junho Tem desejo de menina Aqui também Pra vocês O erro foi seu O erro foi seu Agora é minha vez Agora é minha vez Agora é minha vez O erro foi seu O erro foi seu Por que foi me deixar Não pude fazer nada Só chorar Ouvi Quando você falou Não valeu Não valeu demais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Me curei Tô bem Tô bem Tô bem Agora é minha vez Agora um aperto de mãos Machucou demais Já foi teu Esse meu coração Não vou mais me iludir com você Eu cansei de tentar Mesmo assim você não quis Você quem planejou Quem sabe canta pra mim Enquanto Depois Tarde demais Eu não quero Enquanto eu chorava Você se enganou Pensou que até Nem gostava Aí depois Me ligou Tarde demais Eu não te quero mais Foi tarde demais Eu não te quero mais Me curei Tô bem Tô bem Passou Me curei Tô bem Passou É melhor só Do que mal acompanhado Mais uma Alessandro De menina Vem assim Amor O meu presente é viver do passado Meu tempo estacionou Nas lembranças e nos dois Eu ainda estou Eu ainda estou Apaixonado por você Que eu nem mais consigo Sair e me divertir Eu quero tanto seu calor Só com você eu sou Feliz Feliz e digo Sem medo De errar Foi Deus Quem fez eu te encontrar Você é tudo Que eu sonhei Pra mim Pra sempre É pouco pra te amar Amor O meu presente é viver do passado Meu tempo estacionou Nas lembranças e nos dois Vem que ainda estou Apaixonado por você Que eu nem mais consigo Sair e me divertir Eu quero tanto seu calor Só com você eu sou Feliz e digo Sem medo De errar Foi Deus Quem fez eu te encontrar Você é tudo Que eu sonhei Pra mim Pra sempre É pouco pra te amar Meu amor Estou vivendo Nas nossas lembranças Meu passado É o meu presente Baby Pra sempre É pouco Pra te amar Feliz e digo Sem medo De errar Foi Deus Foi Deus Quem fez eu te encontrar Você é tudo Que eu sonhei Pra mim Pra mim Pra sempre É pouco Pra te amar Meu amor Estou vivendo Nas nossas lembranças Meu passado É o meu presente Baby Baby Pra sempre Pra sempre É pouco Esperando 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 Por você Eu jamais Usou relógio E para ser Mais franca Quem pensa em você Como eu penso Ainda que pra você Dê no mesmo Se é questão de confessar Eu nunca durmo antes das dez E vou à missa aos domingos A verdade é que também Choro uma vez por mês Sobretudo quando é frio Comigo nada é fácil Já devem saber Me conhece bem E o que? O céu está tentando de me ver E cada dia que você é igual E eu não importo O que te esquecer Porque eu vou Com você Aí você É inevitável Sempre soube o que é melhor Mas quando falar de nós dois Não começa por si mesmo Então você sabe a situação É que aqui tudo tá pior Mas pelo menos eu respiro Não deixe dizer isso Que não vai voltar Que eu te conheço bem Te conheço bem O céu está tentando de me ver E cada dia que você é igual E cada dia que você é igual E eu não encontro A forma de te esquecer É que eu amo você É você Que eu te esquecer Isso é desejo, menina A gente adora, a gente adora Nóis Milano, Sheldon, dance Sempre sou do que é melhor Mas quando falar de nós dois Não começa por si mesmo Quem gostou faz barulho que eu gosto Vai minha banda, vai minha banda Eu bem que te avisei Pra gente não brincar Brincar de se entregar Que é muito perigoso Que alguém pode chorar Mas você se entregou Sem medo se jogou Voou para os meus braços Você brincou com a luz E aí, o que você quer me? Você pra lá Melhor assim o que? Com o sentimento é melhor parar Se não quem pode Não era pra deixar O coração se apaixonar Com o sentimento é melhor parar Se não quem pode Não era pra deixar O coração Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Pra gente não brincar Brincar de se entregar Que é muito perigoso E aí, o que você quer me? Eu bem que te avisei E aí, o que você quer me? Mas você se entregou Sem medo se jogou Voou para os meus braços Alô, vem dos acessórios Tamo junto! O que você quer me falar? Se for de amor Você pra lá e eu pra cá Melhor assim o que? Com o sentimento é melhor parar Se não quem pode Não era pra deixar O coração se apaixonar Com o sentimento é melhor parar Se não quem pode Não era pra deixar O coração Vem nessa! Vai, saiu! Vai, saiu! Vem dos acessórios! Parceiro! Mas você se entregou Sem medo se jogou Voou para os meus braços Você brincou com amor Quero ouvir! O que você quer me falar? Se for de amor Pode parar Você pra lá e eu Melhor assim Para virar o que é cantado Pra mim Com o sentimento é melhor parar Se não quem pode Não era pra deixar O coração se apaixonar Com o sentimento é melhor parar Se não quem pode Não era pra deixar O coração Eu bem que te avisei Você brincou com amor Quem gostou faz barulho Vocês gostam, né? Vocês gostam Sentir, hein? Esse é o baú Da mais romântica do Brasil Prepara o corpo do coração Viaja com a gente Assim no tempo, vem Quem sabe salta a voz O tempo Estrela C3 Vê as coisas de um jeito diferente É impossível Que a magia seja a mesma eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescentes Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Rabiscando guardanatos Rabiscando nas palavras Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro E as lembranças ficam presas Na montura de um retrato Foi Deus quem mandou Porque meu anjo azul Perpomba meu jardim É pura magia No seu abraço Vem me faz Belirar No seu jeito de amar Tem mel O seu beijo Tem mel O seu desejo Tem mel Meu amor É É lógico que é Eu te quero e vou te amar E para sempre te amar E para sempre te amar E para sempre Jane Perdi você de vez Só que eu não sei O que fazer O que fazer Tentei encontrar alguém Com um amor Igual ao seu Jane O seu amor se foi De mim Oh Jane Oh Jane Eu sei Você não vai mais conseguir Me esquecer E eu vou estar Em tudo o que Você for fazer E mesmo com outro amor E vai pensar em mim É a melhor versão É na voz de vocês De testemunha O nosso cobertor Minha cama está tão fria Sem você Baby Meu corpo já não sabe Eu quero ouvir Que bom Vocês pediram Nós voltamos Joga no chão Vou sair te ver Vou voltar Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol E eu vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você é o quê? Sem graça Eu sei que não Nossa história De amor Eu sei Não acabou Não acabou Não sei Sem querer Eu magoei Eu magoei você Mas quem chorou foi eu Por não escutar Por não escutar O meu coração Diz assim Diz assim Eu não podia imaginar Quem pudesse amar Alguém tanto assim Eu fiquei com medo Eu fiquei com medo E fugir Quero ouvir Mas hoje Mas hoje eu Minha cara metade Minha cara metade Você Você Meu amor Briguei até comigo Pra não te Porque eu te amo Minha imagina é você Porque eu te amo Minha imagina é você Olhe pra mim Seja capaz De falar Sobre nós dois Se me quebra Sempre ou é só É só hoje? É o quê? É tão intenso Quando ama Mas é só Sair da cama E me tratas Como simples Faça temor Eu te amo Mais assim não dá Eu te amo Mais assim Pra mim não dá Fico desesperada Te esperar O tempo que parece Não passou Eu entendi a dever Pra tentar Esquecer que eu estou Amor esperando por você Amor esperando por você Feitos um pro outro É assim eu e você A gente combina Nada é no jeito de ser Eu fico nas novens Basta você me olhar Não fico um dia Vem me senta assim Muito preso a você Você conseguiu fazer O que ninguém jamais conquistou O meu mundo te entreguei em tudo porque Eu te amo tanto, tanto Te amar, meu meu é prazer Descindo no sonho Mas sei que você é real Não fico um dia De amor Deus Estudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos O meu amor será que vou em vão Os sonhos e planos Então diz Diz que Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só seu Meu coração vai ser só seu Meu coração vai ser só seu Amor 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 Preciso ter você aqui Comigo Me diz que não vai mais Eu Eu O seu perfume Foi ao seu Eu me dei Pra ser um dia Seu cheiro nos lençóis Eu só queria O abrigo e o teu calor Mas me desculpe Me desculpe, amor Me desculpe, amor Por sonhar acordada Me desculpe, amor Vou me sentir assim, tão amada Olhe nós dois Não somos mais um só Quando eu vejo você se levanta Quando eu sei como você sai Olhe nós dois Não temos tempo pra conversar Você me evita pra não notar Que se desencobre você tem que ir para nós O que, o que, o que, o que E sei Pra você nos superar Nosso amor vai ser pra sempre Pra sempre Jéssica Fiquei assim sem saber direito o que fazer Perdi a noção de tempo e espaço ao te olhar Só sei que meu corpo pediu e eu tive que obedecer Naquele instante eu nem conseguia pensar Palavras se perderam, somente os olhos verão O que a gente nem desejava Era só você e eu Estou se entregando aos poucos, vivendo pro outro Só quis ouvir sua respiração Respiração E mais Vou te dar um poder sentir aquela sensação Ah! Tchau, tchau!